A casa da dona Divina, aqui no bairro Catalão, está rodeada de abelhas. E o problema se deu de repente. No último domingo à tarde, quando a senhora foi ver, já estava aglomerada de abelhas aqui na sua porta, né? Estava cheia, eu liguei o ventilador, aí tirei dentro de casa, fechei a casa, aí criei a bola no meu portão. E a senhora já colocou fogo? Coloquei fogo hoje de manhã. E a senhora já fez alguma reclamação, já pediu ajuda? A pediu socorro ao corpo de bombeiro, ao meio ambiente, até a polícia militar a pedir socorro. Conversei com o abicultor e disse que só daqui a três dias que poderia vir aqui, que interessava a colmeia, mas só daqui a três dias. E o corpo de bombeiros, o que eles fizeram? Ele me disse que não tinha equipamento para esse serviço. E o problema já se alastrou por toda a rua, inclusive na casa do senhor José Francisco. Senhor José, conta pra gente como que foi na casa do senhor. Ó, isso aí foi a partir das 15 horas, mais ou menos, essas abelhas apareceram lá. Então eu solicitei o corpo de bombeiro para vir me ajudar a dar uma providência, para ver se nós dava um consumiço nela. Mas não tive isso. Conversamos com um especialista para ele poder explicar o que pode ter acontecido no caso de Dona Divina. Se você teve um problema com a abelha, de aparecer um enxame, pode ser uma enxameação natural ou pode ser, foi desalojada de alguma forma. Ou por animais ou pelo ser humano mesmo, que vai lá, ela está no local que ele não quer que ela fica, ele dá um jeito de espantar, põe uma fumaça, bate alguma coisa, elas vão embora. E nesses casos, a solução é solicitar um apicultor. Eu não aconselho eliminar as abelhas, evidente. Inclusive existem leis que protegem esses animais. Procurar um apicultor, de preferência, para que ele vá lá e verifique se ele tem como colocar esse enxame numa caixa, numa colmeia convencional. Procurar um apicultor.